Música Pela fé posso clamar Pela fé posso enxergar Posso tocar, cante Pela fé posso tocar Pela fé Pela fé Não há muralhas Não há muralhas Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado em Cristo Estou firmado em Cristo Para sempre Venho A luz em mim Aleluia Estamos firmados Senhor Firmados na Tua Palavra Senhor Pela fé posso lutar Posso alcançar Posso alcançar Pela fé Posso alcançar Declare pela fé posso viver Pela fé posso viver Declare pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Não há muralhas Não há muralhas Que ficarão de pé Que ficarão de pé Diante de mim Estou firmado Estou firmado em Cristo Estou firmado em Cristo Estou firmado em Cristo Para sempre Para sempre Venho A luz em mim Cante Pela fé Nós vamos caminhar Pela fé Nós vamos viver Senhor Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Aplauda a Ele Se você tem isso nessa tarde Igreja Aleluia Bebe as suas mãos o mais alto que você puder Levante as suas mãos aos céus Inclame a Ele nesse dia Pela tua casa Pelo ministério que tem na tua vida Pelo milagre nessa tarde Receba, receba, receba Receba nesse dia Reve a tua voz e clame a Ele, é poderoso Reve a tua voz e clame a Ele, é poderoso Aleluia, Senhor Aleluia, Senhor Não há muralhas Que ficarão de perto Diante de mim Estou privado Em Cristo pra sempre Tenho a luz em mim Não há muralhas Não há muralhas Que ficarão de perto Diante de mim Nós confiamos em Ti, Senhor Estou firmado Em Cristo pra sempre Tenho a luz em mim Se que queria Agora, Deus te am飄 me Em Cristo pra sempre Vamosische judgments Agora, vamos听 Orужida, Senhor Em Cristo e M podent Em Cristo pra sempre O binish Amém 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 Amém. 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 Amém.